Aqui, Dignity Health Sports Park em Carson, na Califórnia, pra você ligado na EA Sports. Meu nome é Gustavo Villani, tenho aqui na cabine, ao meu lado, o grande amigo, bom comentarista Caio Ribeiro. É jogo válido pela Major League Soccer, o topo do futebol nos Estados Unidos. Caio, espero uma grande partida, espero que a bola role em alto nível, amigo. Vai ser interessante observar como os treinadores armaram os times hoje. Se a tática das equipes ajudar, eu tenho certeza que a gente vai poder comentar muitos lances de ataque, chances, defesas e muitos gols. E aí Caio, vão marcar alto, forçar o erro do adversário como de costume? Te confesso que eu acho que eles só sabem jogar desse jeito, Villani. O ímpeto dessa equipe é esse, e é assim que eles ficam confortáveis em campo. Essa é a escalação do New York Red Bulls pro jogo de hoje. Caio, parece que eles vêm num 4-5-1. E aí? Villani, na prática, vai ter uns três lá na frente pra pressionar a saída de bola. Mas esse meio campo não pode bobear na recomposição, principalmente quando os laterais avançarem. Em 2018, o New York Red Bulls foi o primeiro colocado na Conferência Leste, vencedor do Supporter Shield. Só faltou a Major League Soccer Cup em 2018. É isso, Villani. O time perdeu a final da conferência por 3 a 1 no placar agregado pro Atlanta United, que então bateu o Portland Timbers e se consagrou campeão da Major League Soccer Cup. Jackson 06. Snack. Titiarito. Passou o Liverpool. Entregou a Paçoca no lance. Jotandor Santos. Tschterito. Titiarito. Tá em posição pra cruzar. Saiu e vem esse canteio Olho nele, tá enfoguetado, Caio Vamos ver o que ele apresenta hoje Ele ficou muito próximo do hat-trick no último jogo E hoje vai querer mostrar serviço Motivação é o que não falta Bateu no meio da área Tranquila a defesa Retoma, afasta o perigo Desce para o ataque Chega firme no lance É arremesso Mandou na boca do gol Sai a bola, lateral confirmado A condição não era legal, o impedimento está marcado Leu bem a jogada, intercepta a bola Chicharito Lá vem o LA Galaxy para o ataque Mandou na muvuca, quero ver Isola no alto, tira o perigo Dá pra partir da lateral Não deu, ele corta o cruzamento Cobrou na área Atenção pro gol Defesa segura Sem rebote Vai protegendo a bola Chicharito Abre a jogada Vantagem Vantagem O Galaxy segue no lance Toca Toca bem Se fizer passa a frente Pega mais uma Tem volta Para na marcação O cruzamento está bloqueado Bota a ordem Rouba numa boa Controla bem Sem chance Pra marcação Numa boa Segue com a bola Segue com a bola no ataque Rouba a bola Na boa Na moral Na defesa Dá pra sair o contra-ataque Dá a bola de graça E o cruzamento vem mal Direto pela linha de fundo É só tiro de meta Olha só Carrinho muito bem executado Precisão na dividida O carrinho é sempre arriscado Mas se for preciso É ótimo no desarme Oh yeah Tem espaço pela lateral Tem ângulo pro cruzamento Passe Vai pra fora Na tentativa Do cabeceio Caio E acabou saindo Por detalhe Vilani Belo cabeceio Caio Obviamente Nessa aí Estão pressionando A saída de bola O árbitro da vantagem Continua com o Galaxy Bola aberta na lateral Sai o cruzamento Lá no meio Pode vir Pode vir Bola pra área Segura a bola Sem perigo Cruzamento Pego nas mãos Do goleiro Royer Bola enfiada Pra correr Boa chance Pro gol Gol 1 a 0 No placar E tá aí o replay Jogada de linha de fundo Com uma linda bola cruzada Pra trás E dali Na cara do gol Não tinha como perder Ele protege Vai levando Muda a posse de bola Corta Corta bem Pode descer Pro ataque O LA Galaxy Tem espaço Pra avançar Pela lateral Espaço aberto Reopção No miolo Manda O cruzamento Pra longe Vão encaixando Contra ataque Atenção Pode ser agora Finalização Nas mãos Do goleiro Vamos ter mais um minutinho De bola rolando aqui Royer Recupera a defesa Numa boa Apita o árbitro Intervalo de jogo 1 a 0 No placar Apita o árbitro A bola começa a rolar Vamos para o segundo tempo Bora pro jogo Recuperação precisa da zaga Boa bola Pra correr Impedimento Marcado Mas olha Por muito pouco Apertado Davis Bom passo em profundidade Eles perdem a chance O placar ajuda Mas nada 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 de ampliar Caio Uma vantagem De dois gols Deixava a partida Muito mais tranquila Sai a bola É só arremesso Na minha opinião Ele fez um bom Primeiro tempo Caio E você O que é que achou? Eu tô gostando Da atuação dele Vilani Meteu o gol E tem muito mérito Nessa vitória parcial Ele tá sendo importante Dentro de campo Vai pro gol Em cima da zaga Atenção Pode sair o contra-ataque O contra-ataque avança Chance pro cruzamento Passos de qualidade O time vai girando A bola de pé em pé Vem a bomba Pra fora Foi da força Caio Finalização muito forte E saiu raspando a trave Levou muito perigo Davos Davos Davis Valha da marcação Deixou ele passar Mandou pra fora Ele mandou uma bomba pro gol Passou perto Caio Mas tava cara a cara Com o goleiro Dava pra ter feito o melhor Faltou um pouco de tranquilidade Pra fazer o gol 2 Aniscalis Ah Puta Que Troca Deixi E Eh Na Qual Que Passe vem na fogueira Não consegue dominar Boa progressão no ataque O Galaxy retoma a posse da bola O Galaxy vai subindo para o ataque Bola de pé em pé Com paciência Trocando passes Bola recuperada É do Galaxy Enfia a bola Para correr Para empatar Gol Correram atrás E deixam tudo igual no placar A movimentação para fazer o gol Foi muito boa Estava bem pertinho Mas eu já vi muita gente errada ali Aí era só tirar do goleiro E correr para o abraço Que jogão Vilani Olha os números da posse de bola aí na tela Quase não tem diferença entre a partida que os dois times estão fazendo E isso ajuda a explicar a igualdade no placar O jogo está bem aberto Bom de assistir E aparentemente ninguém está satisfeito com o empate E o árbitro aponta A bola sai na linha de fundo Escanteio Jogo empatado De dentro da área Ele pegou de peito de pé E mandou no cantinho esquerdo Escanteio batido curto Na área Quem é que chega? O jogo está parado Falta para o Galaxy Jogo parado E pelo jeito fica só na advertência verbal Caiu Essa passou Mas na próxima entrada forte Ele vai acabar tomando o cartão Cruzou Bola curta Com tranquilidade Faz a defesa o goleiro Jonathan dos Santos Dá o passe Mais um Está bem no jogo de hoje Não erra nada Não quis nem saber Afasta o cruzamento dali Que bola enfiada Não deu em nada esse ataque Chance de contra-ataque Eles vão descendo Ainda no contra-ataque Recupera a bola O time toca bem a bola Vai mantendo a posse Olha só o desempate Gol Parece ser o gol da vitória Parece sim Agora só tem que jogar sério Até o apito final Vilani Que bola enfiada É praticamente meio gol E mesmo com marcação Ele conseguiu finalizar Para fazer o gol Mais um ângulo Mais um ângulo Para você ver o gol Que final de jogo Conseguiram o gol no final Caio Vai ficar ruim Para o adversário Vilani Não sei se dá tempo De esboçar uma reação Olha só que legal A torcida Segue apoiando Mesmo com o time Atrás do placar Caiu E a hora é essa Vilani Ainda dá tempo De fazer um golzinho E empatar o jogo Divide Fica com a bola Lateral livre Para avançar Olha só Bola na confusão Foi mal demais Na tentativa Mandou de cabeça Longe do gol Olha que engraçado O cabeceio pegou Na orelha da bola Entendeu? Jonathan dos Santos Mais um passe certo Está bem em campo Finalzinho Lá vem pressão Para tentar empatar O jogo Que chance Para empatar Gol Para empatar o jogo Muda tudo Que fim de jogo é esse? Está tudo igual No placar E ainda não acabou Vão aproveitar o embalo Pode até sair a virada Tudo igual Novamente Jogo para ele Apertado Frenético Passe cortado Continua avançando É impedimento Foi frio auxiliar Para marcar esse impedimento Podia ter mudado O rumo da história E entregou de presente O jogo já está no fim Pode ser a última chance Para o desempate Gol Olha no replay Foi uma enfiada De bola excelente Com consciência E aí sobrou categoria Na hora de finalizar Um chute preciso Só tirando do goleiro Termina o jogo Três pontos Fora de casa O time jogou com confiança E soube controlar Bem a partida A vitória é magra Mas é justa A vitória é magra